Fala aí, beleza? Quer aprender como remover objetos de uma maneira bem simples e gerar resultados realistas? Como esse caso, por exemplo, temos aqui essas ovelhas e a gente vai remover de uma maneira ridiculamente simples utilizando uma ferramenta fantástica. Então seja bem-vindo ao canal do Tutorial Master, onde você aprende de verdade. Aproveita que você já está aqui para se inscrever e clica no sininho para ser avisado das próximas publicações porque você certamente vai gostar do que está vindo por aí. Beleza. Então a ferramenta que nós vamos utilizar é essa aqui. Que é a ferramenta de correção. Tecla de atalho J. É essa que tem um quadradinho com essas linhas. Ela costuma estar associada a essas outras ferramentas. Você procura ela que você vai achar. Beleza. Tecla de atalho J está aqui. E o método é muito bacana, cara. Eu vou simplesmente fazer o seguinte. Eu vou jogar fora essa camada para a gente começar de novo. Aí uma dica importante. É você, antes de fazer... Repare que nós temos aqui na janela de camadas apenas aqui um pano de fundo, que é onde a imagem está. Vamos criar uma nova. Beleza. Vamos deixar essa nova ativa. E você observe que com a ferramenta tem a opção aqui. A mostragem de todas as camadas. É importante que você esteja habilitado isso aqui. Por que você fazer dessa forma? É a maneira mais eficiente. Porque você vai simplesmente apagar aqui o que você quer, remover o que você quer. E ainda assim vai preservar a imagem original para você corrigir, para você ter original de qualquer forma, que é interessante. Se você simplesmente fizer aqui, você vai detonar a imagem. Quando eu falo detonar, é uma edição destrutiva. Você vai modificar os pixels originais da imagem. Você vai perder para sempre, digamos assim, a imagem original. Beleza. Então, se você quiser preservar, basta criar uma nova camada, como aqui. E depois você verifica que está a mostragem de todas as camadas ativas. Olha só como é que é simples, cara. A primeira coisa que você vai fazer é selecionar. Fazer uma área, uma seleção em volta da área que você quer remover. E agora você vai colocar o cursor em cima. E vai arrastar para onde você quer que a textura do que o programa utilize. Para pintar ali, está vendo? Pum, já fez. Vou repetir o processo aqui. Muito simples, né? Está vendo? Agora, detalhe interessante. Sempre dê prioridade para mover, seguir na perspectiva. Evite pegar uma textura de muito longe. Apesar dessa aqui ser uma grama, essa grama está bem distante do ponto de vista aqui. Então, ela pode gerar um resultado. Nesse caso, até ficou interessante. Mas gerar um resultado que não fica tão bacana. Está vendo? Que gera uma manchinha aqui de leve. Então, vou apertar Ctrl Z. E você pega do lado, assim. Não muito distante, está vendo? Numa região próxima. Para você ter uma mesma perspectiva, uma mesma distância. Simples, né? Então, se eu estiver contribuindo com você de alguma maneira, lembra de deixar sua contribuição também, que é a sua curtida. A gente só pede todo vídeo. Porque todo vídeo passa pelas mesmas métricas de qualidade. Que é justamente a sua curtida. Então, se você puder retribuir, vai ajudar bastante, cara. Além de estimular a gente a gravar mais, tá? Então, muito obrigado pela sua retribuição. Clique. Então, repara que eu fiz uma seleção. Vou trazer para cá. E já estou terminando o processo. É muito simples. Porque também não precisa de nenhuma expertise. De você ter uma grande experiência com o mouse. Ou com o programa. Basta você fazer uma seleção mesmo que simples. E o resultado foi feito. Beleza? Uma ferramenta fantástica. Quando você tem essa situação de uma textura. Como é a textura aqui dessa grama. E você quer utilizar essa textura mais facilmente. Então, você pode utilizar essa técnica também. Inclusive, para tirar manchas de pele. Tirar espinha. Coisas do gênero. Então, essa ferramenta foi basicamente criada para isso. Então, é isso. Eu espero que tenha contribuído com você de alguma maneira. Se contribuiu, já sabe. A sua retribuição, a sua curtida. É muito importante. Bem-vindo. Então, muito obrigado. Aproveita para se inscrever no canal. Porque você certamente vai gostar do que está vindo por aí. Beleza, Pura? Mais uma vez, obrigado por ter acompanhado a gente até aqui. E a gente se fala no próximo vídeo. Valeu! E aí E aí E aí Obrigado.